Eu acho que é uma gutra, ó Pode ser, né? Não, isso aí, então Ô, mano, e se você colocar aqui na voz? É tudo bem, é tudo bem? E esse é eu em todo o tempo Em todo o tempo Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus Mas que eu em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia Meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo é Vivo na bondade de Deus E esse eu em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus